Graças a Pais, queridos! Eu quero compartilhar com vocês mais um sermonete. A Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, Então respondeu um dos mancebos e disse, Eis que tenham visto um filho de Jessé, uma belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo e sisudo em palavras e de gentil a presença. E o Senhor é com ele. Presta atenção, eu queria compartilhar com vocês sobre testemunho, testemunho de vida. A Bíblia diz que o rei Saul estava atormentado por espíritos imundos, demônios que perturbavam a vida dele, porque tinha brecha na vida dele, brecha de desobediência. E disseram no palácio, mandem chamar alguém que toque a harpa, que faça alguma coisa para expelir os demônios do rei. Aí, o versículo ali fala que, um mancebo do palácio, alguém que participava das primícias do palácio, fala, ah, eu conheço um jovem da família de Jessé, o belemita. E esse mancebo do palácio começa a dar um testemunho do que ele viu em Davi. Ele toca bem. A primeira coisa que ele faz, ele toca bem. Ele sabe fazer bem o que ele sabe fazer. Ele é dedicado naquilo que ele faz. Ele é valente, não tem medo. Ele arrisca. Ao mesmo tempo, ele é de gentil aparência, de gentil presença. É sisudo em palavras. Ele é firme naquilo que ele fala. Ele fala olho no olho. Ele é consciente. E a palavra de Deus diz que esse mancebo do palácio observava Davi e estava testemunhando de alguém em quem ele via vida. E a prova disso é que, no final, ele diz assim, e o Senhor é com ele. Ou seja, o jovem do palácio disse, Deus está com aquele jovem do palácio da família de Jessé. Deus está com Davi. Queridos, que coisa maravilhosa, não é? A nossa maior riqueza é a presença de Deus em nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas dando testemunho de si próprios. Eu sou bom, eu sou um crente fervoroso, eu sou uma pessoa honesta, eu sou isso, eu sou aquilo, dando testemunho de si próprio. O texto que eu li era alguém dando testemunho de outro alguém. Era o mancebo do palácio falando do testemunho de alguém que ele enxergava Deus na vida dessa pessoa. Eu creio que deve ser assim. Você tem que viver a tal ponto de que as pessoas olhem para você e sintam a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que, por causa disso, segue-se uma trajetória na vida de Davi de vitórias. Também de inimigos, de invejosos, de pessoas que queriam matá-lo. Inclusive, até o próprio rei Saul lá na frente tenta fazer isso. Mas a vida de Davi foi exemplar. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. porque ele tinha testemunho de vida. As pessoas observavam ele. A Bíblia diz que nós estamos cobertos de uma tão grande nuvem de testemunho. O que você faz não passa desapercebido. As pessoas te observam. A Bíblia chega a dizer que nós somos espetáculos para anjos e para demônios. Por isso, eu quero convidar você a entender, através desse vídeo, que a coisa mais preciosa que você tem é a presença de Deus. E para ter a presença de Deus, é preciso ter testemunho de vida. É preciso viver a palavra. É preciso, pelo menos, procurar viver essa palavra todos os dias. Obedecendo os preceitos da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus.